Precisei fazer um texto responsivo para um site moderninho. Para saber das últimas técnicas, fui ao pai dos burros digitais. Com 339 milhões de resultados, se eu demorar 2 minutos para ler cada um, vou demorar uns 1.289 anos. Como vale a pena desperdiçar a vida com outras coisas mais interessantes, tipo café, tabaco e animes, vou preferir uma solução mais simples. Bem mais simples. Para definir um tamanho de texto, é possível usar a unidade VW. Mas aqui temos dois problemas. O texto pode ficar muito grande ou muito pequeno. E geralmente, unidades de viewport em font size podem trazer alguns problemas de acessibilidade. É possível mudarmos para calc. E adicionando aí nessa equação 1EM, esses problemas de acessibilidade se resolvem. Embora a parte de texto muito grande ou muito pequeno ainda continue. O jeito é apelar para a nova função de CSS. Clamp. Ela permite selecionar um valor intermediário dentro de uma faixa de valores entre mínimo e o máximo. Então, nos três parâmetros que ela aceita, o primeiro é o mínimo, o segundo o desejável, perceba que não é preciso usar calc, e o terceiro é o tamanho máximo. Agora sim, muito melhor. Claro, é possível aplicar a qualquer seletor de CSS. E desse jeito, consegui meu texto responsivo com uma linha de código CSS. E sides? . . . . Legenda Adriana Zanotto